A jovem de 20 anos de idade foi encontrada morta hoje no bairro 28 de agosto, em Luanda. A família da jovem acusa o namorado de ter asfixiado e ter colocado o corpo no quintal da mãe da jovem. Uma história de amor que termina em tragédia. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira no bairro 28 de agosto, em Luanda. Cristina Leonardo, de 20 anos de idade, foi encontrada morta no quintal de casa. A mãe da jovem foi quem encontrou o corpo da filha. Dormi fora de casa, fui no óbito da igreja. Então, como o funeral também foi feito no dia de hoje, viemos para se prepararem para nós voltarmos e assistir o funeral da igreja. De repente, eu estava vindo. Assim que logo eu entrei, eu estou vendo um rastro que estava vindo dentro do quintal. Acompanhei o rastro, saiu mesmo onde ela merca a bancada dela. Estou acompanhando o rastro. Isso é que vieram aqui a rastrar. A porta depois já não estava fechada, estava aberta o quintal. Eu acompanhei o rastro. Assim que eu aproximei lá. Estou vendo as partes da mina, parece que lhe despeiu. Estou vendo a minha filha, com corda no pescoço. Mas eu lhe matou na rua e veio ali rastrar para dizer que ele lhe matou ali em folga. Mas não é que aconteceu isso. Ele lhe matou na rua porque ele veio mesmo ali rastrar até ali e pegou um bloco e meteu em cima das costas dele. Eu quando cheguei, quando gritei, porque eu já nem entrei em casa, nem dei conta se a porta estava amarrada. Logo que eu vi que era a menina que morreu. Eu comecei a gritar, mana Rosa, socorro, que Nito matou minha filha. A família da vítima acusa o namorado da jovem. Tudo porque os dois teriam passado a noite juntos. Dona Marta Kisua conta que o relacionamento de Cristina e o vizinho era de muitos conflitos. A mãe da vítima revela mesmo que na noite passada ela já teria aconselhado os dois. Eu fiz pergunta nela, quem, que Nito? Quando a pessoa marca um compromisso, se é de um ano, se é de dois anos do namoro, é para quê? Ele disse que é para se conhecer os hábitos. Eu disse então, se é para se conhecer os hábitos e relações não estão a andar bem, a pessoa pode se deixar normal. Pode ser que Deus não permitiu para você se unir. Ele me disse, Tia Marta, eu já lhe disse que eu já mudei. E a menina respondeu, quantas vezes que você conversa comigo? Se quando nós fomos na igreja você escapou me tocar na cara. Para você me dizer que não vamos, eu disse, não, não podemos ir porque o corte ainda não acabou. Mas nunca muda. Quanto é que você vai mudar? Você já não vai mudar, por isso eu estou a te dizer, já não quero. Diz, Titi, não me deixa só. Eu vou mudar mesmo. Cristina Leonardo, de 20 anos de idade, Joaquim Dalla, de 21 anos de idade, mais conhecido por Quinito, estavam juntos há mais de sete anos e pertenciam ao mesmo grupo bíblico. Ela nunca foi uma menina assim, da rua, que depende de muitas amizades, não. É uma menina que foi uma menina bem educada mesmo. Todo mundo aqui sabe, aqui tem uma pessoa, igreja, casa. Quando ela estudava, escola, casa, igreja. Ela não tinha muito ofício de compromisso, dizer que não tinha muitos compromissos. Isso não aconteceu com a minha filha. A menina não queria dele. Avisava na família, para a família ter conhecimento, nem chegar naquele ponto de amarrar a menina no piscão, como fosse um cão. Até o momento, ainda não se sabe ao certo sobre o paradeiro do acusado. Ajuda, meus irmãos, como você acompanharam mesmo já o caso, queremos vossa ajuda. Como ele tem o tio, o irmão dele, que era de NIC, em tarde, a mãe pequena, a mãe grande. Nós queremos vocês também, a forma que estão aqui, nos ajuda. Eu quero que façam justiça. Tem pai grande, eu tenho irmão dele, é de NIC. Na verdade, a pessoa vai na polícia para brincar com a família dos outros, que não tem pai grande. Crimes que chocam o país. Ainda em relação a este assunto, vamos ouvir as explicações do Inspector-Chefe da Polícia Nacional, Néstor Góbel. A polícia tomou conhecimento desta ocorrência hoje, às primeiras horas da manhã, à altura em que foi encontrado o cadáver da menina que em vida atendia pelo nome de Cristina Leonardo, de 20 anos de idade, isto no bairro da Lixeira, bairro Vogo, 28 de agosto. Bem, dizer que presumo-se que terá sido um suicídio por enforcamento, não é? Porque, seja como for, nesta altura foi aberto um expediente e decorrem as diligências no sentido de esclarecermos melhor esta ocorrência. Enfim, segundo informações ainda que vamos recebendo de familiares e de outras pessoas que dizem que terá um visto namorado ontem à noite com ela, que já estava a viver um ambiente de conflito, seja como for, os órgãos de especialidade estão a trabalhar, a investigação criminal está a trabalhar e, claro, que vão determinar de facto o que é que terá acontecido. Neste momento o namorado é apontado como suspeito, particularmente pela família. A polícia já conseguiu ouvir o indivíduo? Ainda não conseguiu ouvir o namorado, porque está em parte incerta, porque, pronto, das diligências feitas na casa onde o mesmo residia, já não se encontra. E então continuamos a trabalhar, vamos trabalhar, a polícia vai trabalhar para se determinar. E tudo o resto dizer que são algumas especulações que vão surgindo. Há quem dizia que ele já está detido na polícia, ainda não está detido, porque ele encontra-se em parte incerta. Mas, é como disse, são suposições. Portanto, vamos trabalhar para determinar este caso. É tempo agora para a nossa primeira pausa.